Oi gente, mais um dos dois aqui fora Muitos dois ali no dia fora e mais um dos dois aqui fora E em cima do dia hoje Então... E se eu for para a nata que eu me saio para a nata O que eu faço para a nata? E eu vou para a nata 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 E aí E aí O que deve E aí 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 Fora no cu E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.